Bom, nesse vídeo vim trazer uma dica excelente pra você que não quer ter o seu celular roubado. Veja o que acontece se alguém tentar roubar o seu aparelho. E se você tem um canal no YouTube e não consegue crescer, dá uma olhada na página exclusiva que eu criei pra quem tem canal e não consegue ir pra frente. É só clicar e acessar, o link tá aí embaixo. Vamos lá então, vou mostrar pra vocês um app muito legal. Na descrição você encontra o link pra download, é o Não Toque em Meu Telefone, Alarme Antifurto, ele tem aí uma nota de 4.4, muito boa. Não sei a quantidade de downloads, mais de 5 milhões, né, bastante. E o app é realmente interessante. Vou abrir e mostrar pra vocês, deixa eu fechar ele totalmente pra mostrar as instruções, tá? Então, Não Toque em Meu Telefone, abriu aqui, ele mostra o básico, instruções e tudo mais. Lembrando que na descrição você encontra o link pra baixar o app. É um app altamente recomendável, é muito bom. Enfim, então ele tem um modo de alarme, que aí a pessoa pegou o smartphone, já toca um alarme. Vou mostrar como é que funciona, mas vamos dizer que você deixou o smartphone em cima de uma mesa, em algum lugar, foi pegar o seu café, o seu suco, e aí algum ladrãozinho tenta roubar o seu aparelho. Quando ele pegar o aparelho, o alarme desperta e é um barulho bem, bem chamativo, tá? Ele também tem um sistema de selfie, se alguém tentar desbloquear o seu smartphone, vamos dizer que a pessoa conseguiu roubar o seu smartphone. Não tava o alarme ativado ou algo assim. Ele tira um selfie e envia um e-mail pra você com a foto da pessoa e a localização da pessoa, pra você poder passar pra polícia e ir atrás do aparelho. Tem também algumas personalizações, tal, tal, tal. E pra você desinstalar é somente pelo app, tá? Você não consegue ir pelo menu de desinstalação e desinstalar o app até por uma questão de segurança, né? Pro ladrão não tentar desinstalar o app ou algo assim. É bem legal. Tá? Ele tá pedindo pra avaliar, não quero dar feedback agora. O app é bem legal, né? Recomendo que você deixe o seu feedback. Mas com o objetivo aqui é mostrar rapidamente. Enfim, então não toque meu telefone. Você vai clicar aqui em iniciar e aí vai deixar em cima de algum local. Uma mesa, algo assim. Como eu falei, deixei meu smartphone ali, vou dar uma volta, pegar o meu café, pegar o meu suco e já volto. E aí se alguém tentar roubar o meu aparelho, o que acontece? Quando eu pegar o smartphone acontece isso. Ele faz esse escândalo, né? Esse alarme aí gigante, né? Em termos aí de som, é bem barulhento mesmo. Pra justamente fazer com que a pessoa que tá tentando roubar, deixa o aparelho e vai embora. Bem legal, tá? Vindo aqui em menu, você tem algumas opções. Como eu falei, desinstalar o aplicativo por aqui. E aqui em configurações, você tem a opção de selfie. Você vai clicar aqui em ativar. Vai escolher aqui o e-mail pra enviar a foto e a localização do aparelho. Mostrar uma notificação quando o selfie funcionar. Você pode ativar isso aqui ou não. Basta você escolher a opção. E aqui você vai configurar a selfie, tá? Ele vai pedir uma permissão aqui do Android. Beleza. Avança. Sim. Ele pede várias permissões. Isso aí é importante você saber. O e-mail. E vai indo, tá? Até a última opção. Pronto. No meu caso, já tá configurado o e-mail. Então, ele vai enviar um selfie e GPS do cara, né? A localização do cara. O bacana também tem o alarme de desconexão de carregamento. Então, você deixou carregando a tomada em um lugar público também. É um lugar que tem mais gente. E aí, a pessoa vai tentar desplugar a tomada, tirar o cabo. Ele também faz todo aquele escândalo. Então, assim, é muito bacana. Tem a personalização também, várias opções. Assim, ele é básico, mas funciona muito bem. Na descrição você encontra o link pra poder baixar. Eu fico por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Um grande abraço.